E aí galera, está no ar o programa Youngstar? Pois é, genito. Hoje vamos falar de um problema muito sério, que está afetando muitos jovens, que é o bullying. E o bullying é o termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetitivos, com o objetivo de intimidar ou agredir. Você sabia também que existe o cyberbullying? Que se dá através da internet e por meio das redes sociais. Vamos agora em entrevista com a repórter Rubilani. A entrevistada de hoje é a assistente social, a Janine. Olá, nós estamos aqui hoje com a convidada Janine. Vamos falar hoje de um assunto muito polêmico, que é o bullying. Boa tarde. Boa tarde, Rubilani. O que uma pessoa que sofre bullying deve fazer, Janine? Então, eu acho que antes de mais nada, antes da gente pensar no que a pessoa do bullying sofre, o que ela deve fazer, a gente primeiro deve entender o que é o bullying. O bullying é uma palavra que vem sendo usada com muita frequência atualmente, acho que virou até modismo. E ela foi usada pela primeira vez em 1973, pelo pesquisador sueco chamado Alan Owel. E o bullying, em inglês, significa valentão. No Brasil, a gente pode estar associando a palavra de bullying ao ato de caçoar, de intimidar, de ameaçar. Então, o bullying é um ato de violência causado por um grupo de pessoas, uma única pessoa ou um grupo minoritário. Então, assim, é a violência verbal, através de apelidos, através de preconceito com relação ao comportamento do outro. E o bullying também é a questão física, da pessoa agredir, chutes, empurrões, socos. E a pessoa que sofre o bullying, ela não deve sofrer em silêncio, ela deve procurar ajuda de um familiar ou de um coordenador da escola, de alguém em quem ela confie, para poder auxiliá-la, porque ela não pode se sentir culpada achando que o problema está nela. Ela deve procurar ajuda e não sofrer isso em silêncio. Qual que é o perfil do agressor? Geralmente, a pessoa que pratica o bullying, ou ele já sofreu bullying também, ou ele vem, geralmente, ele é uma pessoa que tem um perfil agressivo, hostil, foi criado num ambiente hostil, sem limites, né? E ele não se sente mal em fazer isso. Ele acha que ele, tipo assim, só está revidando o que ele viu de errado no colega. Então, ele acha que aquilo é correto. E ele só vai parar com esses atos de bullying, de implicância, essa coisa toda, quando houver uma reação da pessoa que recebe o bullying, né? Ou então que ele realmente tiver algum prejuízo real. Do contrário, ele vai continuar com essa mesma atitude. E como os pais e a escola devem agir no caso do bullying? Primeiro, a escola, a escola tem que manter um canal de diálogo aberto, né? Tanto com os alunos, esclarecendo o que é o bullying, o que ele provoca no psicológico, no emocional, né? Da pessoa e está fazendo com que a pessoa que sofre o bullying, que ela tenha esse canal aberto, que ela se sinta acolhida, que ela se sinta à vontade para poder falar do assunto e não se sentir um dedo duro e não ainda se sentir mais aquada, né? E a família, se ela tem um filho que pratica o bullying, ela tem que conversar com esse filho para entender por que ele está praticando o bullying com o colega. E se é o filho que sofre o bullying, aí ele tem que procurar a escola, saber por que isso está acontecendo e tentar solucionar junto com os orientadores, supervisores da escola. E quais os primeiros sinais que a vítima que sofre o bullying apresenta? Olha, ansiedade, a pessoa se exclui, ela se isola, ela evita, ela não quer ir para a escola, começa a ter problemas gástricos, alguns podem chegar até o suicídio. Então, assim, são todos, assim, transtornos emocionais, a pessoa começa a sentir dores que não se sabe ainda onde, que são sempre emocionais. E é isso, a pessoa se isola, se sente, acha que o problema e o erro está nele, né? Realmente, assim, o isolamento, a ansiedade, esses são os principais sintomas. No próximo bloco, veremos depoimentos de alguns jovens. Continue ligado no programa Jungstar. Não saia daí! No Centro Cultural Araçá, as crianças e adolescentes participam de oficinas de artesanato. E aprende a pintar, a bordar, trabalhar argila, decupagem em caixinhas de madeira e muito mais. Venha conferir nossos produtos. Cadernos, folders, cartazes, cartões de visita, calendários, panfletos, agendas e impressos em geral, são especialidades da Gráfica Escola Araçá. Venha conversar com a gente, traga sua ideia. Nós temos os melhores equipamentos para proporcionar o melhor produto. Quando o assunto for impresso, a melhor impressão é Gráfica Escola Araçá. Rua Chile, 45, bairro universitário, em São Mateus. Telefone 3763-5309. E estamos de volta com o programa Jungstar. Veremos agora depoimentos de jovens do Centro Cultural Araçá sobre o bullying. O bullying nada mais é do que pessoas querendo ser mais que as outras e procuram sacanear os mais indefesos. A vítima do bullying fica marcada para o resto da sua vida. E futuramente pode se revoltar e praticá-lo também. O bullying está principalmente dentro das escolas e dos espaços virtuais, fazendo a vítima se sentir o pior ser humano. Vivo constantemente essas situações em minha escola. Tenho amigos que gostam de fazer essas brincadeiras para me provocar. Mas como estou por dentro do assunto, não levo muito a sério. O bullying está presente em todas as escolas, sem exceção. Antes de fazer, é importante pensar que certas brincadeiras podem não ser entendidas da mesma forma que você pensa. É uma situação que deve ser tratada com muito cuidado. Em caso que as vítimas se isolam ou entrem em depressão. Logo tem que haver mais informações para os alunos, para os funcionários da escola, para a sociedade em geral. Alertando sobre a gravidade das piadinhas e agressões. Continuando o programa, veremos três casos de bullying no Brasil. Quem gostaria de falar primeiro? Eu quero falar que desde a quinta série, na mesma escola, eu sempre fui criticado. Sempre me colocaram apelidos de orelhudo. Na época eu era gordo e tudo mais. E sempre pegaram e me excluíram disso aí. Tanto que eu sou isolado até hoje. Tanto que nem namorado eu tenho. Tô procura de alguém, qualquer coisa aqui, ó. Como é teu nome? Felipe. Felipe Marcos Rodrigues. E daí quando você fala excluído, significa o quê? Você não tem amigos na classe, na escola? Não tenho nenhum tipo de amigo. E isso aí começou a acontecer quando? É sempre desde que você se conhece ou não? Desde a quinta série, que eu entrei na escola. E você hoje tá em que... Eu tô no terceiro ano. Terceiro ano e continua isso assim? Continua. E o que você pensa em fazer? Sei lá, qualquer tipo de loucura. Não. Não, loucura não. Mas você já tá fazendo aqui, já tá dando um exemplo que é comentando, né? Loucura não, não faça uma loucura. Tá bom, esquece a loucura. Não, só o que eu... Não, mas você, por exemplo, contou pra professor isso? Não. Então, contou pros pais? Contei. Contou. E qual atitude que eles tiveram? Tiveram alguma atitude? Eles falaram... Conversaram comigo, me mandaram duas vezes pro psicólogo pra ver se eu consigo me soltar mais. E até agora foi um pouquinho só. E agora, e as pessoas da escola, de modo geral, os alunos da mesma idade, eles não tentam te ajudar? É uma coisa da exclusão mesmo? É uma coisa da exclusão mesmo, porque geralmente eles me criticam, digam que eu sou orelhudo, sou feio, essas coisas, e isso magoa. Claro. Claro. E por que você não contou aos professores, por exemplo? Porque eu acho que o professor, ele tá exercendo a função dele, que é ensinar, não ajudar no meu sentimental. Bom, mas o que... Não, tudo bem, acho que as pessoas estão aplaudindo, estão se solidarizando, mas na verdade eu acho que você tem que procurar direção, professores, porque senão essa exclusão, ela, como você disse, vai te chatear a vida inteira, não é? Com certeza. Então obrigado aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu acho que eu posso comentar. Ô, Filipe. Ô, Filipe. Você disse que a sua ida aos psicólogos, as suas duas idas, te ajudaram a se soltar um pouquinho. Não se esqueça que você acabou de se levantar e falar do seu problema perante um monte de gente estranha em rede nacional. Você não tá se soltando só um pouquinho, não. Você já se soltou legal. Você é legal. E eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Na promotoria da infância e juventude, o adolescente de 13 anos, acusado de extorquir dinheiro de um colega da escola, se diz arrependido. Você sabia que era errado? Sabia. O que você fazia com o dinheiro? Arrumar minha descreta. No inquérito policial, a vítima disse que pagava para não ser agredida. A sequência de ameaças começou há um ano. Para não apanhar na escola, o menino era obrigado a fazer tarefas para o agressor. Com o tempo, passou a comprar lanches no intervalo das aulas. E mais recentemente, começou a dar dinheiro. O estudante, segundo a polícia, já teria pago, nesse período, cerca de mil reais. Cansado e com medo, o menino contou para os pais que procuraram a polícia. Com orientação dos investigadores, as ameaças foram gravadas. Você falou para um cara aí que eu estava impedindo de dois reais, porque eu estou de direito. Eu vou te arrebentar, sabe? Quanto que dá para você me arrumar? Quarenta. Tá bom então, falou. Depois de ouvir as gravações telefônicas, a polícia se convenceu de que era bullying. Para juntar provas contra o agressor, a vítima marcou um encontro neste terminal de ônibus. Seria mais um pagamento pela falsa segurança na escola. Os agentes da polícia apreenderam o adolescente que fazia as ameaças logo depois que ele recebeu o dinheiro da vítima. Ele não acreditava que realmente iria ser reprimido. O acusado de extorsão tem 13 anos e não pode responder por crime. Mas vai passar por medidas sócio-educativas. O promotor da infância e juventude decidiu que o menino, durante três meses, vai ajudar em pequenas tarefas na escola. Entre elas, terá que lavar a louça da merenda escolar. O estudante também vai receber aula extra sobre bullying. No fim desse período, deve escrever uma redação sobre o assunto. Se ele voltar a praticar atos infracionais, ele mostra que ele é um infrator. Se ele nunca mais praticar nada assim, ele foi um indisciplinado e que nós conseguimos poupar. Segundo esta psicóloga, na maioria das vezes, a prática do bullying pode ser percebida em casa. Por isso, os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos. Os pais são exemplos, né? Então, o que a criança vive no mundinho familiar dele, ele tende a reproduzir. A briga foi do lado de fora da escola e alguns alunos registraram tudo com a câmera do celular. A estudante de 15 anos é derrubada e passa a ser agredida por outras três. Tem os cabelos puxados e no chão recebe socos e pontapés. Quando tenta levantar, leva pelo menos seis chutes nas costas. A agressora ainda ri. A estudante passou por exame de corpo de delito. Ela ficou com marcas no braço e nas costas. A polícia já começou a analisar as imagens. Na delegacia, a mãe contou que só soube da briga quando foi chamada pela direção da escola. Cheguei lá na escola, os professores pediram o vídeo da aluna lá que filmou e me mostrou o vídeo. A hora que eu vi, eu fiquei nervosa demais. A estudante disse que desde o primeiro dia de aula era hostilizada pelas colegas. A mãe procurou a polícia para registrar um outro boletim de ocorrência. Desta vez, por ameaça. Ontem, ela saiu para ir na padaria para mim e as meninas gritaram. Do outro lado, eu vou te matar. Você tem medo? Tenho. As cenas em que a estudante aparece sendo agredida pelas colegas não revelam toda a verdade sobre o que aconteceu aqui na frente da escola. Um outro aluno acionou a câmera do celular no momento em que a briga começou. A aluna que até então aparecia como vítima está de blusa azul. Mal começa a discussão e ela acerta um soco violento no rosto da colega. A delegada que investiga o caso já viu estas outras cenas e pretende ouvir mais testemunhas para concluir se houve mesmo bullying. Nós não conseguimos falar com as supostas autoras para que a gente tenha uma versão exata do que ocorreu. Cadernos, folders, cartazes, cartões de visita, calendários, panfletos, agendas e impressos em geral são especialidades da Gráfica Escola Araçá. Venha conversar com a gente, traga sua ideia. Nós temos os melhores equipamentos para proporcionar o melhor produto. Quando o assunto for impresso, a melhor impressão é Gráfica Escola Araçá, Rua Chile, 45, Bairro Universitário, em São Mateus. Telefone 3763-5309. No Centro Cultural Araçá, as crianças e adolescentes participam de oficinas de artesanato e aprendem a pintar, a bordar, trabalhar argila, decupagem em caixinhas de madeira e muito mais. Venha conferir nossos produtos. Estamos de volta com o Yung Star. Neste último bloco assistiremos alguns curtas feitos pelos alunos do Projeto Araçá. Para de comer, menino, já é gordo. Será que você quer explodir? E aí, gordinho, chega aí. Rapaz, aí tu é feio, hein? Rapaz, não é gracinha, gordinho. 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 Chegamos a mais um final de programa. Contamos também com a sua ajuda, mandando sugestões com futuros temas para o nosso programa pelo site www.projetoaracá.org.br Até a próxima galera! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri